Mais uma vez, obrigado pela presença, como eu disse ontem, em pronunciamento, nós acertamos a contratação do Emerson Maria, que continuará conosco num primeiro momento até o Campeonato Brasileiro da Série B. Após a saída do Cavalo, nós tivemos um primeiro contato, em que eu passei ao Emerson toda a estrutura do Botafogo e o que vem acontecendo no clube desde o ano passado, embora ele, do meio do futebol, sabe, acompanha o noticiário, mas a gente acaba, pela relação, pela possibilidade, explicando mais aprofundadamente como é o projeto do Botafogo e no dia da manhã de ontem, final da manhã e início da tarde, a gente conseguiu concretizar a vida do Emerson. De imediato, a gente explicando o que tinha para o próximo jogo, o momento nosso, a questão de comissão, tanto o Emerson Nunes como o Emerson Maria de plano, assim, se colocaram à disposição para já estar aqui, para fazer o trabalho de hoje, de manhã, como vocês puderam acompanhar. E para o jogo de amanhã, o Emerson não vai ter condições de ficar à beira do campo, isso vai ser feito pelo Emerson, também não é uma novidade para o Emerson Nunes, tá? Já desempenhou essa função outras vezes, já teve uma carreira também de treinador em departamento de formação. Então, para que a gente não atrase ainda mais, foi em razão do treino, dos compromissos da nossa viagem, eu quero aqui desejar boa sorte ao Emerson Nunes, ao Emerson Maria. Há dois profissionais que ainda irão se integrar à comissão técnica do Botafogo Futebol Clube, tá? Mas acho que nesse momento é só a gente iniciar esse trabalho e oportunamente a gente vai posicionar para vocês, apresentar aos profissionais, para que todas as dúvidas sejam sanadas. Te dar as boas-vindas, Emerson, te dar as boas-vindas a Emerson Nunes, que vocês possam continuar aqui desempenhando o bom trabalho que vocês vêm fazendo ao longo desses anos aí. É a terceira vez que eu trabalho com a Emerson, dá só para... Por isso o contato foi rápido, como foi quando fomos com a beleza, né? Emerson, foram duas, três conversas e vocês vão ver aqui um profissional extremamente dedicado, capacitado, que poderá acrescentar muito a esse bom trabalho que vem sendo feito até o momento e que foi desempenhado pelo Roberto. Tá bom? Vou passar a palavra para que vocês tirem as dúvidas aí. Primeiro pelo adiantado horário, necessidade de viagem, bastante gente, acho que vai uma perguntinha para cada um, para a gente poder organizar. Eu queria fazer logo duas em uma, uma para cada um. Primeiro, boas-vindas, né? Vocês dois, que vocês possam dar sequência no sucesso das carreiras de vocês aqui no Botafogo, porque a partir de agora esse sucesso não pertence mais só a vocês, vai pertencer a uma entidade, ao clube, ao grupo de atletas, então até a empresa, né? O melhor clube que vem, a melhor a gente está. Então vocês sejam muito felizes e realizados no sucesso aqui em Ribeirão. Emerson, Maria, a gente está acostumado a ver trocas no futebol de comando, de treinador em outras circunstâncias. Quando o time não está bem, precisa ser resgatado, precisa salvar de uma zona de rebaixamento, alguma coisa assim. Quando o time está bem, como está o Botafogo, bem colocado na tabela e há essa mudança, eu fico imaginando como é o treinador. Isso é mais fácil, mais difícil, se é desafiador, porque é diferente para a nossa cultura. E aí depois, na sequência, alguns. Jantei com alguns amigos, inclusive o Aclayson estava na mesa, foi muito mal, eu sempre digo as brincadeiras, mentiras, saio disso. Você mandou o futebol por questão de saúde, o problema de saúde, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão e aquilo que você pode contribuir, principalmente nesse jogo de amanhã, contra o Coragante. Agradeço a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do Botafogo, estamos muito felizes em entrar aqui em Ribeirão, essa entidade maravilhosa e com uma história fantástica dentro do cenário nacional que coloca o Botafogo. E esperamos, com muito comprometimento, com muito trabalho, honrar e dignificar essa camisa e conseguir os objetivos traçados pelo clube. Respondendo a sua pergunta, primeiramente eu queria enaltecer o trabalho do Roberto. Roberto é um amigo que eu tenho no futebol, é uma referência como atleta, ele jogou no Criciúma, eu sou natural de Santa Catarina, então eu peguei o tempo, os tempos-aules do Criciúma, campeão da Copa do Brasil, quando o Roberto Cavallo era a grande referência da equipe, capitão, então é um cara que eu me espelho muito. E como treinador, um cara que tem um ambiente fantástico, com os atletas, é um cara que sempre faz bom trabalho e deixou um legado maravilhoso aqui. Não é que é mais fácil, mas é melhor você pegar uma equipe na situação do Botafogo, com um elenco já formatado, com um padrão de jogo já estabelecido, onde nós vamos ter que fazer, praticamente, alguns ajustes, porque cada um tem a sua maneira de trabalhar, né. E eu só tenho que agradecer ao Cavallo, agradecer mesmo e tentar dar sequência ao trabalho já feito pelo Roberto Cavallo até aqui. A outra pergunta eu esqueci um pouquinho, esqueci. se é mais fácil, mais difícil, se é desafiador. Ah, exato. Não, é melhor, como eu falei, você pegar a equipe numa situação dessa e é desafiador, é um grande desafio. Porque agora o desafio é você manter ou melhorar o trabalho. Se nós mantemos o trabalho, a gente fica muito próximo de alcançar um acesso. E se você melhorar, você pode, de repente, até sonhar com algo a mais. Eu sempre falo pros atletas, né. Hoje, o Campeonato Brasileiro da Série Bíblia é muito equilibrado e o Botafogo, ele tá numa colocação que permite até sonhar, além do acesso, com voos maiores. Isso aconteceu com o Noivique 2014, o Leal Tauro, e é uma frase que eu utilizo e não é a primeira vez que eu falo. Você tem que mirar o sol pra alcançar as estrelas. Então, nós vamos tentar mirar o título da Série B, com toda humildade e com todo respeito, pra tentar alcançar uma das vagas, né, que é do acesso. Logicamente que isso passa por etapas. Primeiro, você tem que, o Botafogo, ele vem da Série C do Campeonato Brasileiro, então, no primeiro ano é importante você se manter ou tentar, é, tá ali no bloco intermediário, depois buscar uma vaga dentro do G4 e por último esse, essa última etapa, né, são mini metas que você traça, né, mas, é, é, você tem que sonhar. Todo, todo o, o, o sonho, né, o sonho, pra se transformar em realidade, ele tem que ter um ponto de partida. Então, encontramos pessoas aqui que tem, vem fazendo um trabalho maravilhoso, como o Leozinho falou, como o Leozinho falou, foram dois contatos que nós fizemos, muito rápido, quando, da nossa ida pro, 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 pro Fortaleza, é, o Leozinho me ligou, é meia noite, né, Leozinho, meia noite, o Marquinho Santos, ele recebeu um convite pra ir pra Série A e, de pronta, pronta, já aceitei, no outro dia tava dando treinamento também, nós não temos meio desafio não, é um desafio fantástico, trabalhar aqui no mercado de São Paulo, trabalhando numa cidade maravilhosa como é o Botafogo, e a gente não promete nada mais além do que muito comprometimento, muito trabalho, e nós somos aqui uma, uma peça, é, dentro da engrenagem, né, pra que o Botafogo continue, é, firme e forte em um grande abraço, como os seus objetivos. Boa tarde a todos, primeiro, mandar um grande abraço pro Atlético, um amigo muito especial, uma pessoa de um caráter ímpar, nós tivemos a oportunidade de jogarmos juntos no Havaí, então ali foi feita uma grande amizade, eu e ele, e também com as nossas famílias, então um grande abraço pra ele. Em relação ao fato de eu ter sido jogador, eu acredito isso, que isso me dá um acesso mais direto com os atletas, porque tudo que eles passam, eu também passei, dentro de campo, categoria de base, vestiários, problemas, né, que acontecem normalmente no futebol, então, como se diz no futebol, a linguagem do jogador, né, então a gente tem isso, e acredito que tudo isso, aliado com o trabalho, com o estudo, o aprendizado que eu tenho tido com o Emerson Maria desde 2012, que tenho absorvido tudo que ele pode passar, e é conteúdo, tem muita base, ainda tô pegando, mas tudo isso acrescenta, né, eu acredito que só pelo fato de ter sido jogador não é o suficiente pra ocupar essa posição, mas eu acredito que o fato de ter sido jogador juntamente com o estudo, é algo que te coloca bem na frente de outros profissionais. Então, eu acredito que isso me favoreça. Em relação a estar ao campo, amanhã, né, na verdade, nós trabalhamos juntos há muito tempo, eu vou ser a voz dele. Então, tudo que tá sendo traçado, tudo que tá sendo planejado, a gente tem que conversar desde o início que foi feito o convite, então ali a gente vai estar conversando, então todas as decisões que vieram a ser tomada ali no jogo, vai ser em comum acordo, claro, com a palavra final do treinador, onde a gente, né, auxilia, não só eu, como os outros profissionais da comissão técnica, né, pra que seja um trabalho em conjunto. Obrigado. E aí, Recepção, quando você recebeu esse convite, até volto um pouquinho, você já colocou que o Alberto Caballo é uma referência, é um grande profissional, e a justificativa da demissão foi um desgaste, né, e aí o Alberto Caballo, até o momento da saída, deixou o Botafogo no G4. Quando você recebeu esse convite, te deixou assustado isso, você pensou bastante, fez um bate pronto ali esse aceitar, né, mas você pensou nisso, te assustou essa situação de um técnico que deixa o time no G4 com essa questão do desgaste, sair aí e você vem, né, com o time nessa situação, mas sem comparação de trabalho, mas a tua sensação mesmo de observar o que foi feito por ele, ficou pra trás e o que você vem pra continuar? Olha só, é... Se vocês acompanharem o longo da minha carreira, eu trabalhei, eu sou treinador profissional desde 2012, eu trabalhei, se a memória não me enganar aqui, eu trabalhei em 7 equipes somente, então eu sou um treinador que eu gosto de trabalhos a médio e longo prazo, e não costumo sair de uma equipe e já aceitar o primeiro convite. Lógico, a partir do momento que eu saí do Figueirense, por um motivo de... também que não interessa agora, né, eu tava falando aqui, é... a gente fica monitorando e acompanhando todos os campeonatos. Eu sou um treinador que, se tiver passando em Liverpool e Manchester City, por exemplo, e tiver passando um jogo da Série A2 de São Paulo, eu tô vendo o jogo da Série A2 de São Paulo. Porque Liverpool e Manchester City não é minha realidade ainda. Eu tô acompanhando jogadores, tô acompanhando o modelo de jogo, por exemplo, lá no Figueirense, nós temos um jogador da Voto Paranguense que é o Matheus Destro, o lateral esquerdo que nós acompanhamos na Copa Paulista. Nós levamos agora o Edton, que é um zagueiro do Santo André, que foi campeão agora também da A2. Então, eu acompanho muito o futebol em geral. E a gente estuda todas as equipes. Quando acontece um convite, você não só olha a parte financeira. Eu não olho só a parte financeira, porque eu acredito que o trabalho ele vai me levar, de repente, a conquistar coisas materiais ou dinheiro. Mas se eu não tiver uma boa estrutura, se eu não tiver pessoas sérias, eu não vou alcançar as sérias. Meu trabalho não vai frutificar. Então, o que eu li do Botafogo? Eu li a comissão técnica. O Edson Cook é um profissional que a gente já conhece. O Léo Frank é um profissional que é a terceira vez que a gente tá trabalhando. E, primeiro, antes de nós entrarmos em questão financeira, qualquer tipo de coisa, foi apresentado o projeto do Botafogo, que é um projeto que não é de curto prazo. Vocês que são aqui, vocês sabem o que tá sendo feito aqui, né? Hoje o Botafogo é muito respeitado no cenário nacional. Não é só aqui em São Paulo. Hoje o Botafogo tem fama, que paga em dia, que tem estrutura, que tem boa logística de viagem, por aí vai. Então, hoje o Botafogo é um clube que ele tá conquistando, ou reconquistando, o seu espaço no cenário nacional. E isso aí, ele alcança, ele tem um alcance. Então, chegou até a nós essa informação da estrutura do Botafogo. E depois, lógico, você começa a olhar o elenco dos clubes, né? Então, teve equipes que a gente negocia, ou chegou a negociar, que você olha o elenco e vê a perspectiva que você não vai brigar pela parte de cima da tabela, você vai brigar pelo G4, vai brigar pra ficar no meio da tabela. Então, tudo isso é olhar. E quando eu olhei o elenco do Botafogo, o que que eu vi? Eu vi um elenco muito competitivo, que pode sim brigar por uma vaga de acesso pro ano que vem. Nós podemos brigar. E isso hoje já é uma realidade. Então, foi isso que nós olhamos, né? E quanto a essa questão de brigar pro G4, modesta parte, modesta parte. É uma constante na minha carreira dentro da série dele. É só acompanhar. Eu briguei pro G4 no Havaí, em 2013. Em 2014, fomos campeões do Joinville. No Vila Nova, por dois anos seguidos, a gente brigou pelo G4. Agora, no Figueirense, o Figueirense dá três pontos do G4 também. Então, é uma constante estar brigando pela parte de cima. E pressão você vai sempre ter. Se o Botafogo hoje estivesse no G4, ele teria pressão de quê? De brigar pra sair do G4. Se tivesse a liderança, teria pressão de quê? De brigar pra ser líder. Então, se é por pressão, quem não quiser estar no mundo do futebol, ou quiser trabalhar com pressão, tem que fazer outra coisa. Eu tô acostumado. Tô nesse mundo desde os sete anos de idade, né? Como eu falei. Treinador desde 23 e profissional desde 2012. E a pressão é uma constante na minha vida. Então, é... Vejo como um desafio... Um desafio sensacional. Desafio gigantesco, né? De estar conduzindo o Botafogo nesse trabalho que foi deixado pelo Roberto Cavallo. A conseguir as metas que são traçadas pelo clube. E isso é o que eu falei. Não vai faltar comprometimento. E não vai faltar muito trabalho da nossa parte. Oi, Emerson. Boa tarde. Seja bem-vindo. Nessa linha do desafio, né? O único trabalho em São Paulo é que a gente tem lembrança no Red Bull, né? Queria que você relembrasse esse trabalho. O que você traz de ensinamento, né? Daquela experiência. E se realmente é um desafio tentador, sedutor. Doente sem São Paulo também, já que você tem uma carreira já bem conhecida. Principalmente no sul do país, em Goiás e por aí vai. Sim. É... Isso foi um fator também que fez com que a gente viesse pra cá. O fato de estar trabalhando no mercado de São Paulo, o mercado paulista, é o melhor mercado que tem pra trabalhar e ter uma visibilidade enorme, né? Então é importante um profissional ter no seu currículo uma passagem em São Paulo, né? Isso pode de repente fazer... É... Ser uma via de mão dupla, né? Nós ajudarmos o Botafogo e também nos projetarmos mais no cenário nacional. E o trabalho no Red Bull, ele foi um trabalho muito legal, muito legal dele. Onde nós trabalhamos com categoria de base. Por exemplo, até tem um jogador que o Santos contratou, que é o Lucas Venuto. Eu cheguei a trabalhar com o Lucas Venuto na época. Um bom, que é um extremo, né? Que hoje tá no Red Bull. É um clube com uma estrutura fantástica. E só pra vocês verem a dificuldade que é o futebol brasileiro. O Red Bull tem a questão financeira que vocês conhecem melhor do que eu. Sem treinamento, estrutura física. E o Red Bull, ele não conseguiu... Naquela época que eu trabalhei, eles tinham um projeto de... Em pouco tempo tá numa Série A do Campeonato Brasileiro. E até hoje não tá. Já vai fazer... É 2003, vão fazer seis anos e ele teve que fazer uma parceria com o Braga Antino pra chegar na Série B. Só pra ver a dificuldade do futebol brasileiro, né? Mas é um clube fantástico. Aprendi muito. Aprendi muito no Red Bull mesmo. Cheguei lá num profissional e saí um profissional melhor ainda. Pelo contato que eu tive com as pessoas, pelo aprendizado. E pela experiência de trabalhar nesse mercado maravilhoso que é São Paulo. Primeiramente, boa tarde. Boa sorte aí no comando do Bota. Deu pra notar nessas poucas horas aqui em Ribeirão algo a ser melhorado dentro do time? É... Isso aí nós vamos estar conversando internamente. É... Seria muita... Seria muito anti-ético da minha parte estar falando do profissional como é o Roberto Cavallo. Agora, logicamente, que a partir do momento que eu falar que tem que melhorar alguma coisa, eu tô fazendo uma crítica ao trabalho de uma equipe que tá dentro do G4, né? Então, eu tenho a minha metodologia de trabalho, tenho a minha maneira de conduzir a equipe. Algumas coisas são diferentes do Roberto, como o Roberto tem também, né? Da minha de trabalho. Então, eu não costumo estar falando que o Botafogo a partir de agora vai estar jogando assim, assado. Com o tempo nós vamos nos conhecendo. E nada melhor do que vocês estarem avaliando o crescimento, ou talvez assim, o não crescimento da equipe dentro do campo. Então, dentro do campo é que vão ser dadas respostas. Ô Emerson, é... Você tem uma característica de aplicar a obediência tática dentro dos seus times. Os seus times, eles perdem muito pouco. Observando o plantel que o Botafogo te oferece hoje, você acredita que você vai ter condições de implantar sua metodologia e seu estilo de jogo aqui? É... Volta a dizer... O trabalho que vem no Botafogo é um trabalho muito bem feito desde o início do ano. Passa pelo trabalho do Léo Condé, que é outro amigo, né? Que conseguiu acesso no ano passado. É... Foi dado sequência com o Cavalo. Passou por um momento de dificuldade no Campeonato Paulista. É... Um bom início na... Na Série B. A manutenção dentro do G4, agora conquistada com uma vitória contra o Oeste. Então, é um trabalho muito bem feito. Logicamente, nós temos alguns mecanismos que nós vamos estar colocando em prática com o tempo. Eu não vou ser aqui, é... Idiota. Esse é o termo mesmo. E dizer que o treinamento que eu fiz ali vai fazer com que a equipe se modifique totalmente para o jogo da manhã. Mas alguma coisa nós tentamos implantar. Então, com o tempo, vamos estar implantando principalmente essa questão de posicionamento defensivo. É... Na organização defensiva, né? É... Algumas... 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 já foi boa parte percorrida com o trabalho do Carole. Então agora nós vamos ter que ter a competência, a inteligência e a coerência para fazer alguns ajustes, para fazer com que o Botafogo melhore o seu rendimento e consiga se manter no G4 e o objetivo final no final do ano. Emerson, você já conhece jogadores que acompanham o Enem, já treinou algum deles, e se você também chega e vai pedir algum reforço, acho que o time precisa se reforçar, ou com o que tem dá para levar? Olha, vários jogadores, em etapas da minha carreira eu trabalhei com jogadores, por exemplo, eu trabalhei com o João Vitor e o Didi no Crack de Catalão, quando eles estavam começando a carreira, trabalhei no Havaí com o Leandro Amaro, trabalhei no Red Bull com o Enam, trabalhei com o Rafael Costa no Joinville, e no Havaí também, trabalhei com o Nailo no Vila Nova, eu acho que é isso, né? Ah, trabalhei com o Eric no Joinville também, então, e fora os outros, Felipe Saraiva, de jogar contra, o que mais? Ah, Lucas, trabalhei com o Lucas na base do Figueirense, Lucas era um menino de base também, trabalhei com o Lucas no Figueirense, Lucas Rios, a maioria dos atletas a gente conhece, somente os atletas que são formados aqui no Botafogo, que a gente vai agora ter um conhecimento, costumo dar muita atenção para a categoria de base, costumo dar atenção a todos, integrar todos no trabalho, para que todos tenham entendimento de jogo, para quando tiverem que entrar, saberem se posicionar, e saberem a função ofensiva e defensiva que tem que ser cumprida, e agora essa questão de contratação vai ser discutida internamente, mas com o Léo, com o Gustavo, eu tenho que fazer agora o quê? Eu tenho que conhecer os atletas, e seria muito injusto da minha parte eu chegar aqui com lista de dispensa de contratação, até mesmo pelo momento que o clube se encontra, então, é ter muita tranquilidade, conhecer o grupo, e depois, conversando com o Léo aqui internamente, se tiver alguma contratação que fazer, ou uma reposição vai ser feita, porque o Botafogo hoje, ele te dá essa condição, e os jogadores hoje, vê o Botafogo uma grande oportunidade, então, isso é muito importante, é um clube que tem uma visibilidade legal, que está em São Paulo, que está dentro do G4, que qualquer atleta hoje gostaria de estar no Botafogo, mas antes de valorizar um atleta que não está aqui, nós temos que primeiro olhar os atletas que estão aqui dentro, que esses atletas que livraram o Botafogo do rebaixamento, são esses atletas que levaram o Botafogo para o G4, que é o campeonato brasileiro até o momento, vai valorizar o grupo que está aqui no primeiro momento.